Seja bem-vindo ao 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, promovido pelo Umi Salesiano. Hoje eu estou aqui em mais um conteúdo com a Jaqueline Helena, é uma grande honra estar com ela. Ela que é profissional de marketing, que trabalha na área de e-commerce, que tem uma ótima experiência para compartilhar conosco sobre campanhas produzidas para o e-commerce, para a conversão e-commerce. E é com muito prazer que eu anuncio para você, que é nosso ouvinte do evento, a Jaque. Jaque, fique à vontade, você tem o tempo necessário para você expor para nós e compartilhar desse rico conhecimento. Boa tarde, pessoal. Fernando, é um prazer pelo convite, agradeço a você, ao Jota, pela oportunidade. Bom, hoje eu estou aqui um pouquinho para falar da minha experiência no mercado com marketing. Eu venho do marketing empresarial desde o segundo semestre de faculdade, sempre trabalhando na área. Agora, entrando nesse universo digital que veio nessa crescente, desde a pandemia em diante, eu já vou estar compartilhando a minha apresentação com vocês, com alguns tópicos, para a gente poder estar indo conversando e fazer a minha apresentação formal. Eu vou falar com vocês hoje sobre a comunicação de marketing para e-commerce. Como o Maka já falou, eu sou publicitária, estou trabalhando na área. Bom, hoje eu trabalho como assistente de e-commerce, com direcionamento e base para o marketing e do marketing a pé com pé calçados infantis. Fica situada em Birigui, é uma empresa com mais de 36 anos de mercado, tá? Para quem não sabe, também, Birigui é conhecida como a capital nacional do calçado infantil. Então, é uma empresa bem conceituada, que há algum tempo, devido à pandemia, ela tinha finalizado os trabalhos com o marketing e agora, com essa retomada do processo, a gente está chegando para agregar, trabalhando o marketing, o endomarketing, e também alavancando o e-commerce, que é um novo departamento que está nascendo agora com a gente. Tenho experiências na área de marketing empresarial, realizo com eventos de campanhas, campanhas, feiras de grandes eventos, médio e grande porte, como Coromoda, Francal, feiras no segmento calçadista, mas também em outros segmentos, devido a outras empresas que eu também já venho trabalhando. Trabalho com marketing, como eu falei, desde o meu segundo semestre de faculdade. Estou aí já há 10 anos na área da comunicação. Tenho experiência também na área comercial. Tive um período que eu saí um pouquinho do marketing, mas entrei na área comercial, onde eu pude adquirir experiência em atendimento e suporte a clientes, e onde eu adentrei também no universo de marketplace, trabalhando, pegando todo esse conhecimento do marketplace, e poder estar agregando também no e-commerce. Tenho habilidades em estratégias e planejamento de conteúdos, de campanhas, confesso que é uma área que eu gosto muito. Bom, de acordo com algumas pesquisas e dados da Abcom, o setor calçadista, o qual eu me encontro hoje, ele vem vindo numa crescente muito grande na área de e-commerce, na área de vendas online. Tudo isso veio devido, sim, à pandemia, a gente não pode fugir disso, onde o pessoal, por necessidade e agora por um certo conforto, vem pegando cada vez mais confiança na compra online. E é um mercado que expandiu, todo mundo precisou correr atrás de mais conhecimento, porque até então era só mais um canal de venda, não era tão focado, não era tão explorado como vem sendo... Fazendo um parênteses, você disse uma coisa importante, até então a venda online do calçado, direto para o consumidor, ele era um canal, mais um dos canais, então a gente tem todo o composto de trade que você tem aí a venda para os atacadistas, tem os representantes, o varejo na ponta. E você sentia, por acaso, que as marcas tinham um certo receio de vender diretamente o consumidor final e atrapalhar essa cadeia de trade marketing? Ou seja, havia, por acaso, um receio de fazer o que a gente chama de B2C, que é você, como marca, ter o seu próprio e-commerce e vender direto ao consumidor? Eu vou citar sobre o B2C, mas eu acho que sim, eu acho que por mais que havia uma preocupação com o cliente final, não era tanto o foco da empresa. A empresa pensava no cliente final, porque ela deseja as vendas, mas até então o foco direto trabalhado sempre era com o lojista. Sim, com os canais. Sim, eram com os canais. Não tinha tanto esse contato direto que o e-commerce trouxe, porque agora eu estou comprando direto da empresa. tanto canal de reclamação, atendimento via WhatsApp. Eu tive experiência de empresas que eu trabalhei, que até então a gente não podia ficar com o celular na mesa. Até adentrar essa questão de clientes falarem por WhatsApp, fazer um pedido mais rápido, falar de uma necessidade ou de um problema que está acontecendo, assim, foi um pouco... É uma quebra de paradigma, né? Nossa, foi difícil colocar, porque gestores, diretores, pensavam que você ia ficar lá conversando, coisas paralelas, sabe? E não focado realmente na sua venda, no seu contato direto com o cliente. Hoje eu converso diariamente com clientes, eu faço toda a parte, né, do e-commerce, da parte interna, né, o processo mesmo operacional, mas também dou todo o suporte ao saque também, né, através das redes sociais, que foi uma coisa que aproximou muito mais a gente com o cliente final e o WhatsApp, né, quase 24 horas falando com o cliente, direcionando para ele poder se sentir confortável e confiante na venda, né? Muito bom. Eu fiz esse parênteses porque, por experiência, muitas vezes, quando nós falávamos de e-commerce para as fábricas, né, barra marcas, elas corriam porque elas falavam não, eu vou arrumar um atrito com os meus canais, eu vou arrumar um atrito com o meu lojista ou com o meu atacadista que depois trabalha em uma região. Que não deixa de ser um cliente também, né? Claro, com certeza. Mas vamos tocando adiante que eu tenho certeza que muito do que eu perguntar agora você vai conseguir, você já tem na pauta para responder, vamos lá. Bom, como eu estava falando, os dados são bem bem agregados, né, do crescimento do e-commerce que está tendo e a gente está conseguindo se comparar a grandes segmentos, né, que nem Estados Unidos e Europa, que são os que mais vendem por e-commerce, né, a gente está começando a encostar neles e começar a ter esse costume, né? E uma citação do presidente executivo, o doutor Haroldo, eu me familiarizei muito com o que ele falou, né, que o receio de comprar calçada online está ficando cada vez mais no passado. Pois tanto a indústria quanto o varejo, nós estamos nos preparando melhor, né, para atender com agilidade e processos relativos ao pós-venda em questão de trocas e reembolso. Porque é incrível que pareça ainda é muito, as pessoas não sentem segurança, tanto que na hora de nós chegarmos na parte de cadastro, eu vou falar dessa questão também das informações necessárias, da tabela de medida para a mãe poder olhar e dimensionar, nossa, deixa eu medir o pé do meu filho com uma linha para mim saber se é essa numeração, porque cada calçado, cada modelinho pode ter uma numeração, pode ter uma forma diferente e pegar confiança, né, ah, eu vou comprar, isso não der certo, é muito burocrático para trocar, e se eu quiser meu dinheiro de volta, e se der algum probleminha. Então, a gente está trazendo cada vez mais o cliente, dando conforto, dando atenção no retorno, isso muito via WhatsApp, hoje eu pratico muito via WhatsApp, e o pessoal tem tido uma boa aceitação, ah, obrigada, aí a gente vai lá, a gente consegue, todo esse atendimento a gente está conseguindo repercutir em vendas, em compras, e isso é muito satisfatório, não só, eu não viso só o número, eu viso a questão da fidelização do cliente, de trazer ele, dele confiar na marca, do valor, e da atenção que a gente disponibiliza para a mãe, no caso, e para a própria criança, que é o nosso foco principal, é o nosso cliente principal. Deixa eu passar aqui. Bom, levantamento de dados. Quais são as informações necessárias que hoje eu viso para o e-commerce, no caso, a empresa que eu trabalho? Tudo começa no desenvolvimento da coleção, que nem agora, nós estamos iniciando a coleção primavera-verão, mas todo esse levantamento já vem sendo feito lá atrás, tendências, jogo de cores, vamos ver o que está voltando, está voltando a sapatilha, está voltando mais sandalinha, é um modelo de sola, é uma tirinha, é feito toda uma pesquisa para a gente poder desenvolver a nossa coleção. Beleza? Desenvolvemos a coleção, nós vamos fazer a pré-venda dessa coleção através de grandes feiras do setor, como a SIC, Gramado, Coromoda, como eu já citei, a Bahia Cal, a Zero Grau. Há um período atrás, as feiras tinham como padrões duas grandes feiras, que era a Coromoda e a Francal, agora não, agora tudo é um pouco mais destrinchado, um pouco por região, para poder atender melhor todos os nossos lojistas, e através dessa pré-venda, dessa apresentação para os nossos lojistas, que são convidados aos nossos estantes a conhecer a nossa coleção, nós já conseguimos observar o que está sendo aceito pelo cliente, o que está gostando, o que vendeu mais, essa cor, esse modelo, para a gente poder começar a fazer todo o nosso trabalho de comunicação para o e-commerce, para o nosso cliente final. Então, esse é todo um primeiro trabalho de pesquisa, para a gente poder desenvolver para o e-commerce. Aqui é o nosso case atual, da Primavera e Verão 2023, nós estamos trabalhando nele, então, eu vou estar dividindo um pouquinho com vocês da experiência, como eu falei, eu estou trabalhando na Pé com Pé, tenho nossos canais, nossas redes sociais logo aqui embaixo, para depois, quem quiser estar seguindo, estar acompanhando um pouco do que eu estou falando, dessa vivência, e ver ainda muito mais que está por vir dessa campanha. A missão da nossa empresa é manter vivo o encanto de ser criança, esse é o nosso foco principal. E todo o projeto dessa campanha, qual foi? Redescobrindo Brincar é Divertido. Como vocês podem ver, nós trabalhamos com numerações desde o 17 do bebê até o infanto juvenil, 38, 39, 40, que deixou de ser uma numeração de adulto, há crianças, adolescentes, que estão vestindo a mais do que a numeração 40. E toda a nossa preocupação no desenvolvimento dessa campanha foi das crianças redescobrirem esse universo de brincadeira, de cores, o verão está vindo muito colorido, com cores quentes, cores fortes. Então, nós escolhemos um ambiente, aqui no caso, nós escolhemos uma escola e trabalhamos todo o ambiente interno com essas crianças, deixamos elas bem à vontade para estar brincando e registrar esses momentos. Porque o que é legal nós mostrarmos, o que nós divulgamos? Essa sensação, sabe, de bem-estar, do brincar, que ela está à vontade e tem um menino deitado, brincando, lendo um livro, está com o seu tenizinho colorido, pode depois correr, tem a sandalinha da menininha, que é toda mais delicadinha, tem os bebês brincando, sempre com o seu tenizinho, bem confortável. E é isso que nós visamos muito para passar essa sensação de bem-estar e prazer. Muitas coisas se vendem com os olhos, né? Então, a gente procura ter esse cuidado para poder jogar para as nossas redes. Aí entramos na comunicação digital, que seria a parte agora 100% voltada para o e-commerce, né? Após toda a geração de conteúdo da nossa campanha, fotos, nós fazemos uma pré-seleção dessas fotos para planejar os nossos posts. Trabalhamos fortemente nas redes sociais, Instagram, Facebook, através do WhatsApp, e fazemos todo um planejamento de fotos, nossos carrosséis, vamos colocar reels, vamos fazer videozinhos para poder e vamos soltando aos poucos, tá? Não soltamos tão fortemente tudo de uma vez para não ficar aquela coisa cansada toda hora a gente está postando, mas nós procuramos divulgar para atrair o pessoal através de stories também, bem segmentado. Às vezes, soltamos algum reels, direcionamos para certa região, outros para outra. Temos nosso blog também que nós soltamos matérias semanalmente com conteúdos. Esses últimos conteúdos nós estamos soltando sobre as cores, colorometria, combinação, que é uma coisa que vem em alta também, né? Temos o nosso e-mail marketing também que nós procuramos disparar semanalmente, sempre com conteúdo, fazendo uma chamada para estar sempre próximo do nosso cliente final e estar trazendo ele para a gente. e é muito legal. E esse e-mail marketing ele é disparado por uma base de compradores, né? Pessoas que já fizeram compras ou leads que se cadastraram de alguma forma. Sim, sim. Através da nossa plataforma do e-commerce. Além também nós disparamos para os nossos lojistas também, tá? Para os nossos lojistas, para os nossos representantes, para todo mundo estar acompanhando 100% a nossa comunicação. E é bem legal que alguns clientes os nossos lojistas entram em contato com a gente pelas redes sociais ou com o nosso suporte do B2B sempre pedindo ah, eu quero essa imagem da coleção. Eles acabam replicando as nossas fotos nas redes sociais deles, eles acabam nos marcando nos stories também. Então, é uma corrente, né? A comunicação só vai crescendo e vai levando o nome da marca, né? E nós temos todo prazer em estar dividindo esse material com eles, né? Para a comunicação ser uma só, né? Não ficar distorcendo a comunicação da campanha e o que a empresa quer passar com ela, né? Agora, o e-commerce. Tudo no e-commerce. Como eu falei, nós estamos desenvolvendo esse projeto na empresa, né? Nós que estamos nascendo com ele, né? E tudo é muito importante nesse processo. Desde uma boa plataforma desde uma boa plataforma que você vai trabalhar com o sistema que você trabalha na empresa. Tudo tem que se comunicar muito bem porque envolve detalhes peculiares. Eu escolhi uma plataforma que ela tem que se comunicar com a minha plataforma de pagamento que ambas têm que se comunicar com o meu sistema interno de empresa de faturamento para tudo girar no conjunto e a gente poder conseguir desenvolver todo o processo interno de faturamento e de entrega para o meu cliente. O mais importante... Tudo é importante, né? Mas o principal ali na hora é você saber fazer um bom cadastro, escolher boas fotos. Nós não tiramos fotos só com crianças, fazemos fotos de calce, a foto estilo, só do produto, para o cliente poder enxergar bem o produto, ver os detalhes de uma costura, de uma cor, do enfeite, do solado, do cabedal. Isso faz diferença e a gente percebe isso quando nós postamos. o índice de likes, de comentários. Então, o cadastro é muito importante, desde palavras-chave, o nome do produto, as informações. Informações são importantes, mas não podem ser cansativas. Tem que ser muito simples e objetivo, né? Falar bem sobre o produto, o que ele quer passar, o que ele agrega para você, mas de uma maneira que não fique muito extensa. desenvolvendo todo esse trabalho de cadastro, precificação, os links, a tabela de medidas que eu citei anteriormente, que através da tabela de medidas você consegue saber se o calçado, a numeração, atende a numeração para o seu filho, calça, né? Porque muda muito de modelinho para outro a numeração. Nós entramos com a parte das vendas, através da hora que tudo isso começa a rodar certinho na plataforma, se comunicar com o cliente, ele consegue desenvolver a sua venda. A gente procura deixar todo o processo o mais simplificado possível para a pessoa não ter nenhuma dificuldade de entrar na plataforma, fazer o seu cadastro, escolher o seu produto, pôr no carrinho e executar a sua compra. A gente procura deixar tudo muito simples para poder gerar vendas e não ter muito problema, né? Tipo, a pessoa ficar pedindo ajuda e às vezes ela não quer pedir ajuda, então ela cancela a compra porque ela acha que o problema é com ela e às vezes realmente a plataforma pode estar gerando alguma dificuldade no processo. Vem as vendas, a plataforma tem que saber comunicar bem a venda para a gente poder fazer toda a nossa parte interna também. O faturamento. O faturamento a gente faz internamente também, né? A gente comunica a plataforma do e-commerce com a nossa plataforma interna. Hoje, esse é um processo... Só para o pessoal de casa entender, quando a Jaqueline fala sobre plataforma, ela está falando sobre uma estrutura de programação já pronta para ser uma loja virtual. Isso. Hoje, o e-commerce, você pode... Imagine como se fosse uma casa. Você pode construir a casa do zero, ela pode ser uma casa pequena ou pode ser um prédio, aí depende da sua delanda. E a mesma coisa acontece com plataformas, que a marca aluga uma casinha ou um prédio, dependendo da demanda que tem, né? Então, dentro desse universo de plataformas, você tem várias aí no mercado nacional. Jet, Tray, loja integrada, Vitex, tem muitas opções. É, olhando para o lado de marketplace, que foi uma experiência que eu tive, né? O próprio mercado livre, né? Que a gente consegue... Sim, é uma plataforma para marketplace, exato. Isso. Dá para virar, hoje em dia, até o próprio e-commerce, né? É, a gente trabalhava dentro também, com uma loja dentro do mercado livre, né? Hoje vocês estão com qual plataforma? Hoje nós estamos com o Irroba, uma plataforma de franca. Legal. Dão todo um suporte para a gente, tem um contato direto com eles. Aí, nessa questão do faturamento, né? São detalhes que nós precisamos tomar cuidado, porque envolve muitos dados fiscais. Quando é faturamento fora do estado, envolve GNRE. Ah, o que seria GNRE? São os impostos, né? Que nós pagamos por faturar fora do estado, que nem estamos localizados no estado de São Paulo. Mas eu tenho muitas vendas para o sul, estou tendo boas vendas para o nordeste, né? Então, cada estado tem um valor específico, né? De imposto. E é, isso é discriminado em nota fiscal e nós, como estamos enviando, nós precisamos pagar esses impostos, porque senão é parado na barreira impostos fiscais e nós somos autuados, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, a questão de faturamento, né? É uma coisa bem peculiar que você, com o tempo, você vai se acostumando e vai pegando esse feeling, né? Da coisa. Mas é uma parte bem gostosa também do faturamento, de você ver o negócio revertendo em números e nessa parte do faturamento e da venda você consegue acompanhar a cada dia um pedido que está saindo mais, um produto que está vendendo, nossa, esse produto vendeu bastante essa semana, esse vendeu menos, mas é uma coisa bem gostosa de acompanhar para você poder ver a crescente do negócio, né? E, não tão menos importante, também a logística. Hoje, nosso e-commerce nós trabalhamos em parceria com os correios. É feito todo o processo de expedição dentro da empresa, né? Após venda, faturamento, separado, material, embalado, a gente tem esse, nós enviamos sempre um mimozinho junto, uma cartinha, sabe? Aquelas coisas que marcam a pessoa, né? A gente sempre envia um mimozinho junto, embalamos e enviamos pelo correio. Cada venda nossa, nós temos até dois dias úteis, o cliente tem até dois dias úteis para receber a nota, mas nós gostamos, a venda saiu hoje, amanhã, na hora que eu estou na empresa, já estou fazendo faturamento, já estou enviando, tem essa agilidade que o cliente recebeu o quanto antes do seu produto. E é muito gostoso quando nós recebemos nossos feedbacks positivos, nossa, meu produto já chegou, meu filho não tira do pé, obrigada pelo mimo. Tem mães que fazem vídeos, tem mães que mandam fotos, e a gente conversa, a gente agradece, a gente acaba repostando isso nas nossas redes sociais também, é uma coisa muito gostosa do que acontece, dessa fidelização com o cliente. Basicamente, parece sucinto, mas no dia a dia, são várias coisas que vão acontecendo que é bem gostoso na área do e-commerce. com certeza. É, nós trabalhamos muito também com marketing de oportunidade. Ah, como assim, já aqui? Sazionalidades. Um exemplo, né, que está acontecendo nessas duas últimas semanas. As temperaturas andaram caindo na região, andaram caindo aqui na região de São Paulo. Por mais que nós estamos na primavera, verão, nos últimos dias, as temperaturas baixaram. Estamos trabalhando com uma coleção de primavera, verão. Sandálias, sapatilhas, papetes. Mas, não esquecendo que nós trabalhamos também com editoriais esporádicos, com lançamentos. Nós estamos com a coleção de primavera, verão, só que tivemos um lançamento anterior que foi o Bobo LED, um tênizinho de LED muito legal, vale a pena vocês conferirem nas nossas redes. E nós vamos trabalhando em conjunto. Porém, as temperaturas caíram. Nós tivemos a nossa coleção de inverno, outono e inverno. Nós acabamos aproveitando esse momento, trabalhamos um pouco, um pouco mais nele através de e-mails, marketing, mandamos para as mamães, ó, alerta, né, as temperaturas vão baixar essa semana, já começamos a disparar no final de semana, para as mães ficarem tentando, nossa, mas por que? Porque ela está falando que a temperatura vai cair, né, para elas ficarem mais atentas ao clima-tempo e, ó, as temperaturas estão caindo. Aí a gente começou a redesparar alguns stories de abotinadinhos, de tenizinhos, para dar aquele feeling na mãe e a gente bem vendo esse resultado. Foram duas últimas semanas onde as nossas vendas de abotinados deram uma alavancada, assim, porque todo mundo já estava focado mais na primavera e verão e as mamães viram que nós temos em estoque ainda e começaram a fazer essas compras, né? Acho assim, a gente tem que aproveitar cada start que dá, a gente tem que aproveitar para reverter em venda, né, em oportunidade. E foi essa a nossa jogada esses dias, aproveitar as temperaturas para dar esse start nas mamães e está sendo bem legal o resultado. Também tem as datas comemorativas, né? A gente não pode esquecer que agora em outubro nós estamos entrando no dia das crianças, que é a data, a maior data comercial para o nosso setor calçadista, né? Calçados infantis e nós já estamos vindo com uma forte campanha tanto interna com os nossos funcionários. Hoje nós temos cerca de 500 funcionários, 300 em Birigui, 200 em outra unidade. Nós já estamos fazendo uma boa campanha de Indomarketing com eles, mas já estamos soltando nas redes as nossas promoções, algumas surpresas para estar atraindo o pessoal para o Dia das Crianças. Ah, mas a campanha vai ser só até o dia 12. Não, a gente está fazendo um planejamento durante o mês inteiro do Dia das Crianças, a gente poder estar atraindo o pessoal com promoções, com descontos, vale-brindes para ficar essa sensação bem gostosa que a criança merece, né? Mas é muito importante a gente sempre estar atento às oportunidades, tanto internamente quanto externamente, para poder estar fazendo a divulgação. por final, eu deixo aqui o meu QR Code da minha apresentação com os meus dados, o meu LinkedIn. Gosto muito de estar divulgando tudo no LinkedIn, tanto tudo que acontece no trabalho quanto com dados pessoais, né? Gosto sempre de estar me comunicando, fazendo conexões com pessoas da área para ver sempre o que o mercado está postando. Deixo o convite para vocês, foi um prazer, espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para cada um, espero também, espero a troca de vocês, né? Através do e-mail, seja por LinkedIn, seja por via WhatsApp, estou à disposição para essa troca, e é sempre bom, né? Estar trocando conteúdo, estar trocando conhecimento, agradeço ao Fernando, agradeço novamente ao Jota pela oportunidade, e espero ter contribuído de alguma maneira um pouco do meu conhecimento para vocês. Com certeza. Já que gostamos muito do conteúdo, eu acho que é muito importante que os ouvintes, e óbvio que boa parte dos ouvintes do conteúdo são acadêmicos, são alunos, e muitos não sabem muito bem como eles podem, de repente, serem seres profissionalmente nessa área de e-commerce, e é uma área vasta, demanda contratação, muitas vezes falta mão de obra, e não exatamente, ah, eu tenho que ser de publicidade, propaganda, não, você pode até ser de outras áreas do conhecimento, e vir a trabalhar nessa área. Muito bom. Pessoal, está aí o carry code da Jaque, o contato dela, quem quiser, pode ficar à vontade para contactar ela e tirar qualquer dúvida, pode até mandar currículo para ela. Pode, porque não pode. Pode, quem sabe surja uma vaga para ser assistente dela no futuro. É isso aí, e mais uma vez eu agradeço em nome do Unis Salesiano, eu, professor Fernando Prudence, do curso de publicidade do Unis Salesiano Vins, agradeço aos ouvintes e agradeço a participação da Jaqueline Nenã também. Um abraço a todos vocês, nos vemos na próxima palestra, no próximo conteúdo. Do. 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 Legenda Adriana Zanotto